1º Reis Capítulo 15 No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abia se tornou rei de Judá. Ele governou três anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacai e era filha de Abissalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como o seu bisavô Davi tinha sido. Mas, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu a Abias um filho para governar em Jerusalém. Depois dele para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido-a. Nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá. E governou 41 anos em Jerusalém. A sua avó foi Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste ídolo. Asa derrubou esse ídolo e o queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa, de Judá, e o rei Baasa, de Israel, estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadade, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem. Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar-os. Seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadade concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Jom, Dan e Abelbete. Maacá, a região que fica perto do lago da Galileia, e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramai e voltou para Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramai as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispai. Também a cidade de Jeba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou-te. Muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice ele foi atacado por uma Doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como Rei no lugar dele. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadabe, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei dois anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadabe pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aías, da tribo de Sacar, fez uma conspiração contra Nadabe e o matou no país dos Filisteus, em Jibetom, a cidade que Nadabe e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no terceiro ano do governo do rei Asa em Judá. E assim Baasa ficou no lugar de Nadabe como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías, de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta ou não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadabe fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa, de Judá, e o rei Baasa, de Israel, estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirsa. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Hebreus Capítulo 11 A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, e por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac, e, por assim dizer, Abraão tornou-a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante três meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca. E, quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas. Durante sete dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões. Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros, acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros, cerrados pelo meio, e outros, mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Oh! Mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Jeremias Capítulo 15 Então o Senhor Deus me disse, e mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora. Que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isto, alguns estão condenados. Estão condenados a Morrer de doença, sacim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, sacim será. Alguns Estão condenados a morrer de fome, sacim será. Outros estão condenados a ser levados como Prisioneiros, sacim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer estas quatro coisas horríveis e eles morrerão na guerra. Os cães arrastarão os seus corpos, as aves os comerão, e os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus diz, em quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês porque Estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em todas as cidades desta terra, eu o joguei contra o vento como se faz com o trigo para separá-lo. Da palha Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos porque vocês não abandonaram-os. Seus maus caminhos Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei-os Seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente, fiz cair sobre eles aflição e Terror A mãe que perdeu os seus sete filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou Noite, ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que Ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse, como é dura a minha vida. Por que a minha mãe me pôs no mundo? Eu tenho de Discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e Mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servi bem e se não te pedi em favor dos meus inimigos quando Estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse, vi Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do Meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é Como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi, vó Senhor, tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me. Daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos para que eles não me. Matemática lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo, e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou. Teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu, se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. Ó! Povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você. Mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei.